Estou de volta ao vivo para toda a região para falar de eleições. É pessoal, falta menos de uma semana. Domingão está aí, você vai para as urnas escolher os seus candidatos a prefeito e também a vereador. Jéssica Tabas está aqui comigo. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você aí de casa. É isso mesmo, viu, Casa Grande. Em Presidente Prudente, aqui na cidade da nossa região, as urnas estão recebendo os dados dos candidatos e já estão sendo lacradas. Esse pessoal está fazendo o que chamam de inseminação de dados e lacração das urnas eletrônicas. Dá um trabalhão danado de meses. A nossa logística vem de março para cá para que tudo isso seja possível agora. Nós estamos inseminando as urnas com os dados de eleitores de cada sessão. Cada urna leva os dados de seus eleitores, daquela sessão e de todos os candidatos que concorrem ao pleito 2016 em Presidente Prudente. Só nesse cartório são quase 300 urnas, todas novinhas em folha. Chegaram para substituir as antigas, que eram usadas desde 2004. E tudo é conferido para garantir segurança para os quase 170 mil eleitores prudentinos. A tecnologia vem facilitando, os sistemas são criptografados, possuem senhas de oficialização pelo juiz eleitoral, então é seguro. Até o dia 1º, que é o dia que antecede a votação, as urnas passarão ainda por dois testes. Num deles, que é uma auditoria, participam o juiz eleitoral, promotor e representantes da OAB e também dos partidos políticos. A auditoria vai ser feita para tentar forçar o início da votação antes do dia da eleição e vai mostrar que isso não é possível. Que as urnas foram preparadas para estar em funcionamento só a partir das 7 horas do dia 2 de outubro, que é a data da eleição. No cartório em que o Rafael trabalha, são 285 equipamentos que vão servir às 241 sessões de votação. 5 ficam para justificativa e 39 de contingência, ou seja, de reserva, caso alguma apresente problemas. Trabalho semelhante está sendo feito, né Jéssica, tanto em Araçatuba quanto em São José do Rio Preto, para que tudo fique certinho.